Música Estamos é direto do Santuário de Fátima, onde o Papa Francisco acaba de chegar. Os peregrinos cantam e tentam aproximar-se para ver de perto o chefe máximo da Igreja Católica que veio comemorar centenários as aparições em Fátima. Durante a sua curta passagem, o Pontífice irá também canonizar os dois pastorinhos, Francisco e Jacinta Marta, durante a missa. No dia 13 de maio, logo após a saudação inicial, vamos continuar aqui em Direto de Fátima, que é o maior aparato religioso dos últimos tempos.